Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fischels. E vocês lembram que o vídeo passado, o vídeo anterior, eu tinha mostrado pra vocês todos os meus livros não lidos aqui da estante? Se você não vê esse vídeo ainda, clica ali em cima nos cards e vai assistir aí pra ver quais são todos os livros aqui da minha estante que tão mofando há um tempão e que eu ainda não li. E como eu postei esse vídeo, né, e a Thaís Bergman também tinha postado um vídeo mostrando os livros não lidos dela, a gente pensou, já que a gente já sabe aí quais livros não lidos do outro, e a gente nunca lê esses livros, né, ficam ali mofando, por que a gente não escolhe então a tibiar um do outro? E foi o que a gente fez, a Thaís escolheu quatro livros pra mim pra compor a minha tibiar do mês de abril, e eu também escolhi quatro livros pra compor a tibiar dela, vou deixar ali em cima nos cards o vídeo dela também, porque a gente tá postando essa tibiar que um escolheu pro outro no mesmo dia. Antes da gente começar então e ver quais os livros que a Thaís escolheu pra mim, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber as notificações, e também, claro, me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Twitter e na minha Twitch, porque agora eu vou começar a fazer lives lá na Twitch também, então não deixem de me seguir lá, vão lá me apoiar, porque vai ser muito legal fazer lives lá também. Então bora ver o que a Thaís aprontou pra mim. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís, a amiga maravilhosa do Edu, que vai escolher livros maravilhosos pra ele ler. Eu espero, Edu, suas leituras forem ruins, por favor, me perdoe, eu juro que eu dei melhor de mim, tá? Mas enfim, gente, vamos lá, antes de mais nada, leia o nosso último verão, mas depois vamos às leituras que eu escolhi pro Edu. O primeiro livro que eu escolhi pra ele, o único livro que eu tenho, foi Mil Pedaços de Você, que eu escolhi, gente, olha a ringlet ali, olha só. É o único livro que eu tenho dos livros que eu escolhi, e eu escolhi justamente por isso, porque eu ganhei esse livro ano passado de uma escrita maravilhosa, muito obrigada, Bela, se você estiver assistindo isso, eu espero que esteja. E eu fiquei com muita vontade de ler, mas eu queria muito saber o que o Edu vai achar, porque eu confesso pra vocês que eu nunca vi nenhuma opinião desse livro. Eu acho a capa linda, eu realmente adoro essa capa, eu tenho muita vontade de ler, mas eu não faço a menor ideia do que esperar, então, estou aqui aguardando ansiosamente a opinião de Edu. Aí, pra compensar, que eu não faço ideia do que esperar de Mil Pedaços de Você, eu escolhi um livro que é muito curtinho, e que eu já li e amei, um livro que foi 5 estrelas, que eu vivo recomendando no meu canal, inclusive, sempre que eu tenho oportunidade, que foi Amor e Gelato, esse é um livro super levinho que se passa na Itália, só por se passar na Itália, já é motivo suficiente pra qualquer pessoa ler. Mas ele é um livro super fofinho, ele é um romancezinho adolescente sobre uma menina que vai passar o verão na Itália, ela vai descobrir mais sobre ela mesma, sobre a família dela, sobre a Itália, então, eu acho que vai ser uma leitura perfeita pro Edu, principalmente porque eu sei que ele gosta de livros com temas de verão, então, eu acho que ele vai gostar muito de Amor e Gelato, e também é pra compensar a minha próxima escolha, porque eu escolhi todos os livros curtos, só que um deles talvez seja um pouco denso, talvez eu tenha exagerado um pouco na minha próxima escolha, porque eu escolhi 1984, do George Orwell, não sei o que falar, eu escolhi 1984, na verdade, esse é outro livro que eu tenho agora, pensando bem, eu tenho ele no Kindle, não tenho ele físico, mas tenho ele no Kindle, eu tenho muita vontade de ler, eu já li A Revolução dos Bichos desse autor, e eu achei o livro incrível, só que é um livro mais antigo, ele é um livro mais pesadinho, eu acho, ele trata de assuntos muito importantes, muito sérios, então, talvez seja uma leitura um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais devagar, se for Edu, peço perdão no fundo do meu coração, mas, infelizmente, é o que temos pra hoje. E, por fim, o último livro que eu escolhi, eu escolhi um livro nacional, querido Ace, porque eu sei que o Edu quer ler este livro, este livro tem uma capa linda, perfeita, e, pelo que eu ouvi falar, é um livro super rapidinho, super divertido, então, é outra forma de me desculpar por ter escolhido 1984. É outro livro que eu morro de vontade de ler, que eu nunca li, mas eu acompanho o Juan Julien, não sei falar o nome dele, nas redes sociais, e ele é super divertido, então, se o livro for tão divertido quanto ele, eu acredito que vai ser um livro incrível. Esses foram os quatro livros que eu escolhi pra você, do Eu Espero Que Você Goste, e, por favor, pegue leve nos meus, porque, ó, tirando 1984, eu fui uma amiga muito fozinha. Então, eu tenho fé de que vai ser um mês muito bom de leituras, que você vai amar esses livros, e que vai ser uma experiência muito legal, e que todo mundo vai gostar pra gente fazer mais vezes. Por favor, gente, deem like no vídeo do Edu, digam que vocês amaram a experiência pra gente fazer mais vezes, porque eu adorei. Gente, então, vamos lá. Ela escolheu pra mim 1984, né, que é essa distopia, e eu tenho bastante curiosidade pra ler, só que eu não sei se eu vou ler nessa edição, porque a fonte é bem pequenininha, e tem aquela edição que tá pra chegar, da Antofágica, que eu consegui naquela promoção de livros gratuitos da Amazon, então, eu acho que eu vou ler pra aquela edição, e talvez eu intercale, porque eu tenho a mesma edição, no Kindle, então, talvez eu intercale com a leitura digital desse livro. A única coisa que eu sei dele é que ele originou o famigerado Big Brother, né, tô igual a Thaís agora, usando essa palavra famigerado. E aqui é uma sociedade onde as pessoas são vigiadas, né, o tempo inteiro, pelo tal do grande irmão. E, assim, eu tenho bastante curiosidade pra ler, mas tenho um pouquinho de medo de ser lento, de ser chato, mas, vamos lá, né, a gente consegue. Ela escolheu também O Mil Pedaços de Você, que é o primeiro livro da trilogia Firebird, e esse é um livro sobre viagem interdimensional, e dizem que tem bastante romance e tal, tô bem curioso pra saber mais sobre essa história, pra saber como que vai ser, e é um livro bem curtinho, ele tem menos de 300 páginas. Ela escolheu também mais um livro bem fininho, O Vegado Thaís, que foi O Querido Ex, do Juan Julián, que é um livro LGBTQIA+, que fala sobre um querido ex aí, né, eu acho que esse querido ex é uma coisa, assim, um pouquinho irônica, talvez, e eu sei que é um livro que ele é em formato de cartas, e ele tem uma diagramação bem legal, a fonte é bem grande, bem tranquilo de ler, e eu tô bem curioso, eu ganhei esse livro de presente do autor, tô com bastante vontade de ler pra saber o que eu vou achar. E, por fim, ela escolheu Amor e Gelato, que é um romance que ela já leu, e que eu acredito que seja muito fofinho, assim, que a protagonista parece que vai morar na Itália, e tem alguma coisa relacionada a uma sofeiteria, e o pai dela que mora num cemitério, tem alguma coisa nesse sentido, e eu acredito que eu vou gostar bastante, é um livro bem curtinho também, tem uma diagramação bem boa, umas letras bem grandes, bem bonitinho, enfim, tô bastante curioso pra ler ele, e, de repente, mais pra frente, né, eu posso comprar o Amor e Sorte, se eu gostar desse daqui. Além desses quatro livros, eu também vou ler o livro que eu ainda não sei qual vai ser, que é o livro da leitura conjunta do meu projeto do Catarse. Então, o pessoal do Catarse vai voltar, e a gente vai escolher juntos, né, qual vai ser a leitura conjunta do mês de abril. Mas vocês vão ficar sabendo nas minhas redes sociais, e se você quiser ser um membro do Catarse também, o link tá ali embaixo, é catarse.me.luckfishels. Você assinando o meu projeto do Catarse, você me apoia muito aqui no canal, pra que eu continue trazendo conteúdos pra vocês. Então, até o momento, esta é a minha tibiar, não quer dizer que eu vou ler só esses livros, é que eu vou ler exatamente esse, que eu vou ler todos aqui, mas eu vou tentar ler todos, né, e eu posso, de repente, trocar algum, ou se eu ler rápido esses daqui, coisa que eu não sei, porque, né, faculdade, então tá meio, assim, corrido o tempo, mas pode ser que eu adicione mais algum livro a tibiar, que eu leia mais algum que não tá nessa lista. Gente, bem rapidinho, uma atualização na tibiar, porque vai rolar a maratona literária, Páscoa e Crime, não sei se é assim que pronuncia, que é Páscoa e Crime, enfim, da Mel, da Melina Souza, e eu vou participar da maratona também, então eu acrescentei dois livrinhos na minha tibiar, que são livros de crime, né, já que é uma maratona pra gente ler livros relacionados a crime, e eu vou ler esse livrinho aqui, que é o Arquivo Secreto de Sherlock Holmes, que tá há muito tempo na minha estante, muito, muito tempo, gente, sério, muito tempo mesmo. E o outro livro que eu escolhi também pra essa maratona que eu acho simplesmente fantástica, maravilhosa, e eu tô muito curioso por esse livro, gente, muito, muito, muito curioso mesmo. Espero muito que esse livro exceda as minhas expectativas, porque o que eu li da Agatha Christie até hoje, assim, não foi lá tão bom pra mim, porque eu adivinhei os assassinos no começo dos livros, então vamos ver se esse daqui me surpreende. Me conta ali embaixo nos comentários o que você pretende ler agora nesse mês de abril, e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e que eu vejo você no próximo. Tchau! Tchau!